Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 31 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Permita-se abrir-se espiritual e filosoficamente com seus entes queridos, querido Virgem, enquanto a lua de peixe se conecta com o cintilante Júpiter. Seus laços melhorarão quando as crenças sagradas forem compartilhadas a partir de um sentimento de amor, mesmo que esses pontos de vista sejam diferentes. No entanto, você vai querer recuar na conversa quando Luna enfrentar Mercúrio Retrógrado pouco antes do início da tarde, pois dar atenção aos outros pode fazer com que você percorruma ou fique mentalmente esgotado. Boas vibrações fluem esta noite, quando Luna se alinha com Urano, inspirando você a perseguir o amor em todas as suas formas como a missão da sua alma. Haverá certas mudanças repentinas em sua vida pessoal e profissional. Isso o deixará preocupado e inseguro. Não se sinta assim e relaxe. Basta seguir o fluxo, pois essas mudanças são apenas para o seu próprio bem. A situação pode piorar quando alguém lhe causar alguma infelicidade tentando se vingar de você. Sentindo-se impaciente? Encontre uma saída produtiva para a sua energia acelerada, virgem. Sua mente é uma esponja, absorvendo inspiração onde quer que você olhe. Sob o ângulo de amplificação de hoje entre a inebriante lua de peixes e o superdimensionador Júpiter, nada menos que em sua aventureira nona casa, você precisa de ainda mais estímulo do que uma dose tripla de café expresso pode fornecer. Verifique com você mesmo para que isso não pareça uma travessura. Jogue-se em um livro, ou que tal algumas parcelas do seu próprio projeto de escrita? O trabalho pode parecer uma zona de guerra hoje, mas antes de começar a lançar suas próprias granadas, considere as consequências. Júpiter está atualmente em sua nona casa, vive em voz alta e sem barreiras, o que significa que manter a boca fechada pode ser um pouco mais difícil do que o normal. Embora muitas vezes você possa fazer mágica com suas palavras, hoje Júpiter está formando uma quadratura tensa com a lua em sua sétima casa de trabalho e rotina. Seus colegas de trabalho normalmente adorarão ouvir suas histórias malucas, mas não se surpreenda se eles ficarem com um pouco de paciência se você tentar assumir o controle da reunião. Mesmo que você esteja apenas tentando fazer as coisas, você pode sentir que não há uma maneira certa de fazer as coisas e não consegue evitar irritar todos os detalhes. Não se preocupe, isso é apenas temporário, espere alguns dias e você estará de volta ao profissional consumado que sabe que pode ser. Você está bem posicionado para chegar a conclusões ou aprender algo valioso, querido virgem. Você pode ficar animado para aplicar seu conhecimento. Alimentar a sua fome de conhecimento também pode estar na ordem do dia. É um momento maravilhoso para pelo pessoal e encanto natural. Os níveis de motivação são excelentes e sua atitude é positiva. Ao mesmo tempo, você está disposto a permitir mais liberdade a alguém especial, e um tema focado no relacionamento está em jogo. Sua necessidade de experiências não rotineiras está em vigor. Você pode estar lidando com pequenos inconvenientes e tendo dificuldade em encontrar a chance de pensar com clareza ou de ver o quadro geral. Uma conversa ou a perspectiva de alguém pode ajudar a fundamentar você. Você aprecia a paciência e a atenção de alguém. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Pode surgir algo interessante, virgem. Ao refletir sobre seus compromissos profissionais, você pode ter uma percepção inesperada, já que a lua em peixe se oporá a mercúrio retrógrado em seu signo do zodíaco. Pode ser mais intuitivo, pois você pode ter uma sensação natural de saber por que algo é do jeito que é. Você pode ter uma compreensão mais profunda sobre o que significa participar dos compromissos ou relações de trabalho que possui. Independentemente do que surgir, mantenha isso em mente, pois pode ser valioso para o período pós-sombra. Esta lua traz à tona alguns momentos esclarecedores em relação às suas finanças e você é encorajado a ouvir quaisquer sentimentos que tenha hoje e que pareçam surgir do nada. Às vezes, os sentimentos que temos não fazem muito sentido, mas descobrimos que sempre houve uma razão para eles. O que sua intuição está lhe dizendo agora sobre suas finanças? Você confia em si mesmo? Você deve. Seu eu interior é poderoso e deseja apenas levá-lo a um lugar melhor. Números da sorte Seus números da sorte para 31 de agosto são 47, 41, 50, 28, 39, 6. Amor diário Um dia sonhador e melancólico espera por você hoje, virgem. Isso ocorre porque a lua suave e sensual, nossa doce luna, estará navegando nas ondas de peixes. Isso irá encorajá-lo a se desconectar da agitação e se fundir com vibrações positivas. Com a lua no céu em sua sétima casa solar de parcerias, você pode usar essa energia linda e sensual para misturar seu coração, mente e corpo com uma pessoa importante. Imagine-se como duas lindas cores de tinta combinando sem esforço. Permita que seus limites e paredes caiam e explore emoções que desafiam qualquer descrição. Você está disposto a fazer o trabalho necessário que um relacionamento exige para realmente prosperar e ter sucesso? A lua está em peixes e na sua sétima casa. Muitas vezes as pessoas desejam que os relacionamentos sejam fáceis e tranquilos, sem realmente terem a disposição de fazer qualquer esforço real para fazer as coisas funcionarem. Sua vida romântica, assim como qualquer outra área de sua vida, exige que você dedique seu tempo, energia e amor a ela. É a forma como você interage com seu parceiro no dia a dia que estabelece o caráter de longo prazo de sua parceria com ele. Este é um ótimo momento para refletir se você pode se dedicar mais às práticas que lhe permitem ter um relacionamento gratificante e feliz. No trabalho Você está economizando para gastar em algum projeto favorito e finalmente chegou a hora de realmente colocar seu plano em ação. Quando for comprar o objeto, você vai se sentir tentado por coisas maiores e mais sofisticadas, mas com certeza deve ficar dentro do seu orçamento. As despesas são inevitáveis hoje, mas tente evitar gastos excessivos com coisas que você não precisa. Quão disciplinado você é na maneira como realiza seu trabalho? Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser atendidos? Todas essas são perguntas que você deve fazer hoje, já que a lua está em peixes e na sua sétima casa de trabalho e rotina diária. Observe sua relação com esses aspectos do seu trabalho. Observe se um de seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie uma programação e listas para você mesmo que o ajudarão a ficar por dentro de tudo. Saúde Recentemente, você fez algumas mudanças para melhor em seu estilo de vida e elas começarão a dar frutos. Você pode vencer uma competição hoje ou ter um desempenho melhor do que antes. Sua pele se beneficiará especialmente com as mudanças relacionadas à saúde. Suas espinhas podem desaparecer ou você pode desenvolver um belo bronzeado. Você começará a aparecer e a se sentir saudável. Você pode receber lampejos de percepção hoje, virgem, então preste atenção aos pensamentos que passam por sua mente. Escrever seus pensamentos e ideias garantirá que você não os perderá. Comece o dia com afirmações positivas para limpar sua energia e estimular a positividade. A calcita clara irá limpar sua energia e amplificar todos os bons sentimentos que você tem hoje. Coloque um pedaço de calcita transparente em seu altar, feche os olhos e imagine a energia curativa percorrendo seu corpo. Você já tentou adicionar abacate à salada de ovo ou atum? O abacate fornece gorduras saudáveis, enquanto o atum e os ovos fornecem proteínas energizantes para manter o ânimo elevado hoje. Família e amigos Sua beleza ficará fixada quase nos olhos de todos os observadores. Será uma boa chance de encontrar seu ex e acabar com ele. Mas tome cuidado para não voltar para eles. Afinal o passado deve permanecer no passado. Um de seus amigos pode precisar de sua ajuda na vida amorosa, mas não se esqueça de cuidar da sua. A lua intuitiva está iluminando o seu setor de saúde e bem-estar, então que tal aproveitar essa energia e deixar o seu guerreiro interior sair para brincar? Normalmente, eu recomendaria fazer uma aula de treino em grupo, soul cycle ou crossfit ou o que quer que seja, mas há muitos de nós que não podemos exatamente fazer isso agora. Dito isto, você terá muito excesso de energia hoje, nada pouco em parte devido a um alinhamento tenso nos céus acima. Júpiter em sua franca nona casa está enviando um feixe forte para a lua, então você pode se sentir tão cheio de poder de fogo que perderá completamente as filas sutis que estão sendo enviadas em sua direção. Certifique-se de ler nas entrelinhas hoje, porque seu comportamento descarado pode sair pela culatra e deixá-lo cambaleando quando preferir estar namorando. Compatibilidade. No trabalho capricórnio. Apaixonado câncer. Com sorte Ares. Sua cor da sorte hoje. Céu azul. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!